Música Quem tá com fome levanta a mão. Se liga na receita de hoje no quadro fácil de fazer uma berinjela parmegiana vegetariana que é uma tremenda delícia a gente vê agora. Um prato simples e delicioso. Hoje vamos conhecer uma parmegiana sem filé bovino e sem peito de frango. A parmegiana é de berinjela. Vamos precisar de berinjela, farinha de trigo, farinha panko, ovos, leite, molho de tomate e queijo mussarela. Passe a berinjela já fatiada na farinha de trigo. Em seguida, passe na mistura de ovo com leite e depois na farinha panko. A gente dá uma apertadinha pra pegar bem, pra envolver bem a farinha, pra não soltar na hora da fritura. Deixe entre 5 e 10 minutos na fritadeira. Espere dourar. O próximo passo é montar o prato. Use molho de tomate e adicione a berinjela empanada frita. Passe mais molho. Acrescente o queijo mussarela e leve para gratinar. Nesse caso, o chefe usou um maçarico. Agora está pronta a berinjela parmegiana, que vai muito bem com batata frita e arroz ou espaguete ao alho e óleo. Esse aqui é o nosso prato daqui da casa, que é o parmegiana, com essas duas opções. Com espaguete, arroz branco e batata frita. E é fácil de fazer, é uma delícia e eu recomendo a vocês.